André Valadão, no podcast do Balaio de Alex Passos, conta os bastidores da transição da presidência da Igreja da Lagoinha, que foi liderada por seu pai, o pastor Márcio Valadão, por 50 anos. Ele afirma que se tornou o presidente da Lagoinha Global, mas não foi por ser filho de Márcio Valadão, e que apesar da surpresa que foi para todo o Brasil, esse processo de transição da presidência da Igreja foi de sete anos. A decisão do seu pai de sair, todo mundo foi pego de surpresa, um susto para todo mundo. E de repente, um dia, no outro dia você tinha que assumir uma igreja que estava em um crescimento absurdo, e você vivendo aqui, como é que foi esse desafio? Isso é legal falar. E como é que tem sido esse desafio aí? Eu vou contar aqui, para contar uma vez, para não precisar contar mais, vamos dizer. Eu, em 2000, nos Estados Unidos, eu fui consagrado ao Ministério Pastoral. Servia na cidade de Broken Arrow, uma cidade bem pequena aqui no interior de Oklahoma. Eu era seminarista no Rema, e servia algumas igrejas na época. E meu pai, com alguns outros pastores, me consagraram ao Ministério Pastoral aqui nos Estados Unidos. 22 de maio eu voltei para o Brasil. É importante contar tudo para o pessoal entender. Estive ali, então, com o Ministério Pastoral local na igreja. Local, pastor, como qualquer outro. Nada diferente de qualquer outro pastor, ganhando o mesmo salário que os outros pastores. Debaixo de uma mesma realidade mesmo. E fui florescendo ali na igreja. Então, foram quatro anos muito intensos nessa realidade. E aí, em 2004, eu gravei esse meu primeiro disco. Tinha o contexto do Diante do Trono e tudo. E quando eu vi que eu tinha o primeiro disco e ele ia me dar portas pelo Brasil afora, isso ficou muito claro no meu coração. E eu me assentei com meu pai mesmo, com o pastor Márcio. E falei, pai, eu vejo claramente que o que Deus tem para a minha vida não é só aqui na igreja local. Está na hora de eu tomar essas sementes que Deus está me dando e lançá-las no Brasil tudo. Eu não sei porquê, mas eu vou virar uma colheita nessas sementes. E eu pedi para o meu pai dez anos. Isso era 2004. E ele chorou de um lado, eu chorei de outro. Ele falou, eu vou continuar aqui. Vou me voluntariar agora na igreja. Não vou ser mais staff da igreja. Me torno voluntário. Eu lembro dessa época. Mas daqui dez anos, pai, a gente conversa de novo. E passaram-se os dez anos. Rodeio o Brasil. Eu tive mais de 1.400 cidades do Brasil. Tocando, fazendo os eventos e tudo. E como um pastor voluntário, então teve a abertura para eu abrir outros leques, que foi o que eu fiz na minha vida. Que o pessoal às vezes fala que eu empreendi e fiz outras coisas. Em 2015, quando fechou o ciclo desses dez anos, nós nos assentamos de novo. E eu sempre dando fruto na igreja local, com o culto fé. Sempre foi o maior culto da igreja. O culto mais cheio que um culto de domingo. Sempre foi o culto fé. Então tinha aquele culto, o contexto do culto. Eu sempre fui líder de grupos de crescimento, de células. Sempre me envolvi na administração da igreja. Mas tudo voluntário. Mas sempre muito presente e com fruto do meu lado na minha vida ministerial. E ali veio, em 2015, o pastor Márcio falou, André, eu estou um pouco cansado. Vem mesmo, entra mais. Está pesado para mim. Eu quero que você comece a tocar mais a igreja. Pode tocar mesmo. Vem aqui junto. E os pastores na mesa, ali na época, como irmãos na minha vida. Nós crescemos juntos. E todos concordando também. Então em 2015 foi quando eu voltei, diminuí totalmente a minha agenda. Saia de 10, 12, 13 shows no mês para fazer 5, 5, 4, 6 e ficar na igreja. Ficar na igreja. Ali eu entrei na vice-presidência mesmo da Lagoinha. E foi de 2015 que eu pintei a igreja de preto. Mudei o LED da igreja. Mudei o palco da igreja. Mudei o formato de culto. Porque a igreja já estava há quase 20 anos com o mesmo culto. Porque a gente às vezes é tão religioso que a gente faz algo que sem ver você está há 30 anos fazendo a mesma coisa. Nem percebe fazer tudo igual. Então naquele 2015 eu cheguei, já fui fazendo isso, essa mudança. E em 2016, com tudo acontecendo, e eu bem dentro da igreja, e trazendo esse novo já para a igreja e tal. O Senhor me fala, Deus me fala que eu tinha que ir embora de Belo Horizonte. Imagina que loucura. Eu passei de 2000 a 2004, pastor local, 2004 a 2015. Eu entreguei minha vida para o Brasil completamente. Eu me dilacerei no Brasil mesmo. Eu rodei tudo que você puder imaginar. Voltei. Quando eu volto, nessa engrenagem que vocês me conhecem, que eu sou, e eu fui indo para dentro, o Senhor fala comigo. Meu Deus, e não me falou para onde eu ia. E eu vim parar, em Orlando. Comecei do zero a uma igreja aqui. E começou e nasceu a igreja, floresceu a igreja. E acabou que a igreja floresceu tanto, virou uma referência fora do Brasil. E foi acontecendo tanta coisa. E vem o Covid. O Covid mexeu muito com o meu pai. Pegou ele muito forte. Foi difícil para ele. Um cara de multidão de gente, a igreja a vida inteira e chega ali. E aí, em 2022, quando ele passou para o Brasil e para 99,5% das pessoas, foi uma surpresa. Para mim e meu pai, a gente vive uma sucessão de sete anos. Desde 2015, a gente vive um trabalho de sucessão. Eu fui para Israel sozinho com meu pai, falando de sucessão. Fizemos várias reuniões sozinhos, falando de sucessão. Concordamos, brigamos, tudo falando sobre esse tema, esse assunto. Todo um processo. Todo um processo que as pessoas não sabem. Porque as pessoas vêm, eu passo o Tomás, chegar no público do domingo e falar, ó, acabou, tchau, beijo. É isso. Mas não existe isso. Nós passamos por sete anos de um processo. Já que o crente gosta tanto de sete. É. Que é o mundo da perfeição, né? Foi um processo. Não foi intencional sete anos. Estou falando. É. É. Então, pum, mas bateu isso. Então, isso é interessante. E também não foi hereditário. Não foi hereditário, Alex, Samuca. Essa é a minha paz. Porque quando aconteceu a sucessão, porque a igreja não é hereditária. A igreja da Lagoinha não é da família Valadão. Eu não sou, meu pai não fundou a Lagoinha. E também não significa que meus filhos vão prosseguir. Se for, vai ser a mão de Deus. Se não for, amém. Meus filhos, a gente nem toca em assunto de ministério na vida deles, porque eles têm que seguir a vida deles, né? Se for ministério, amém. Mas com todos os pastores, absolutamente 100% deles, do conselho da igreja, né? Colocamos a mesa. É pra o André assumir. Vamos abrir aqui. Quem vai assumir? E glória a Deus teve a sucessão toda... Aprovada. Aprovada. Reconhecida. Reconhecida. E hoje, na Global, a gente vê que é muito mais importante a Global. Eu estar aqui em Orlando, que eu consigo fazer muito mais coisas do que se eu estivesse em Belo Horizonte. Que é o pastor Flavinho, maravilhoso. Meu Deus. Nossa, amamos também. É maravilhoso. Então, eu acho bom colocar isso aqui no podcast, né? Porque foi uma surpresa. Mas, pra quem tá dentro, pra quem tá ali, era uma realidade construída, né? Então, foram esses ciclos, de 2000 a 2004, 2004 a 2015, e de 2015 a 2022. O Brasil foi uma surpresa pra vocês, um ciclo que se fechava e começava o novo. É. E esse novo tem dois anos. Sim. E nesses dois anos, a coisa... Aconteceu tanta coisa e tem acontecido tanta coisa. Tá bom demais. A gente acompanha de perto a loucura que é a sua vida. Sim. E como é que tá sendo isso, cara? Com quase 50 anos. O melhor momento da minha vida. Eu vejo, assim, que é uma... Deus me forjou, né? Forjou meu casamento, preparou minha esposa pra esse momento. Como que a gente tava sendo preparado pra sermos quem nós somos hoje. Eu e a Cassiane. Passamos por várias fases. Passamos pelo pastoreio local, uma vida local. Passamos por uma vida itinerante. Uma vida de vários e todos os bastidores. Possível que você imaginar de igreja, de denominação. De lidar com líderes. De lidar com tudo. De lidar com dinheiro. Com tudo. Você imaginar. Deus nos preparou nesse período. Nos preparou até em sermos imigrantes. Entender a vida do imigrante. O que é que é estar em outro país. Pra gente entender. Hoje eu entendo claramente falar com o meu pastor que tá num outro país. Eu não tenho dificuldade nenhuma. De entender o contexto dele, o que ele passa, o que ele vive. Pelo contrário. Acho que talvez por isso as nossas igrejas mais crescem hoje é na Europa e nos Estados Unidos. Porque a gente tá tão dentro do contexto imigratório. E eu acho que é um propósito também da Nagoinha Global. Então, cara, eu vivo o melhor momento. E eu acho que é um propósito também da Nagoinha Global. E eu acho que é um propósito também da Nagoinha Global.